Pessoal bom dia, vamos começar hoje aqui mais uma planta de milho aqui pessoal, vou plantar milho dentro desse feijão aqui, o feijão do fraco, está vendo? Foi muita água nele, aí ficou amarelinha, aí eu limpei e agora vou plantar milho, olha o milho aí, vou plantar o milho dentro dele aqui, ok? E uma dica aí pessoal, eu sei que tem um sítiozinho pequeno, é bom você fazer uma rotação de cultura, eu estou com esse milho aqui, está desse tamanho, ele está quase chegando já aí, ok? Aí lá na frente eu já tenho outro mais pequeno, aí aqui eu vou plantar esse, quando esse aqui chegar, o outro lado vai demorar um pouquinho para chegar também, aí já está chegando, aí quando de lá chegar, esse aqui está chegando também, ok? Aí o importante é isso aí, você fazer uma rotação, isso se chama rotação de cultura, você planta um aqui hoje, aí depois de um mês você planta outro na outra frente, aí é desse jeito, ok? Eu vou plantar esse aqui agora, depois vou mostrar para você lá na frente como é que está, ok? Esse aqui vai chegar bem menos do que é ele, aí quando ele chegar, o outro também está perto de chegar, esse aqui também já está chegando, porque esse milho aqui é o milho Iba, ele bota rápido, ok? É desse jeito aí, vamos fazer a rotação, daqui a pouco eu volto com você aí que eu vou cavar aqui, começar a cavar, quem vai plantar é Julia, minha cinegrafista, ok? Eu vou cavar ela aqui, e depois Julia vai dar uma pausa para ele começar a plantar, aí ó. Olha aí, a terra está molhada, aí se você quiser botar quatro caroços, você bota, se quiser botar três, você bota, ou dois também, depende. Eu aqui vou colocar três caroços, esse milho aqui foi comprado a cimento, então ele é bom, ok? Aí, três caroços nas covinhas, está vendo aí? E, e é isso aí, três caroços, está vendo aí? Milho Iba, ele é ligeiro. Vamos dar uma pausazinha agora pessoal, para não ficar muito grande. Julia vai cavando aqui, quando a gente terminar aqui, eu vou mostrar o seu lado, vamos que vamos. Estamos chegando aí, estamos chegando. Estamos chegando. olha pessoal, deixa o jeito aí, ok? fazendo a rotação aqui esse milho aqui foi quando eu aplantei ele véspera de São José véspera de São José, ok? dia 19, dia de São José que falou São João, ele já está todo madurinho ok? e o outro é para ter mais tarde é desse jeito vou mostrar para vocês lá como é que está o milho está lindo aí, o milho está lindo está vendo aí, Matar? aí no meio aqui é todo quiabo aqui é quiabo, está vendo? tem quiabo aqui tem jirimum jirimum ali na frente já também está vendo? eu faço tudo ok? aqui é ponto feijão de corda aí até florando a flor de corda aqui florando já também aí está vendo aí? aqui eu faço tudo aí faço uma rotação boa, está vendo? olha como está o milho aí, uma coisa linda isso aqui é banana não está aí também, está vendo? olha que jeito olha que jeito olha só o milho aí, a farra está vendo como é que está aí? aí pessoal, está vendo aqui? esse milho aqui é mais novo do que o lá da frente, está vendo? quando aquele lá botar esse aqui está chegando ok? aí quando esse aqui botar esse aqui estiver botando está vendo? está bonito aí o outro que eu plantei lá agora já está chegando também aí sempre a gente vai ter uma cultura uma chegando perto da outra aqui é a minha meu yama está bonita aí toda na vara está vendo? está uma coisa linda ok? o vídeo de hoje foi esse aí aplantando milho e mostrando como é que estão os outros milhos aqui ok pessoal? o meu feijão de corda está aí florando já também aí aqui ele chama feijão verde ok? quem gostou dê aquele velho lá para fortalecer compartilhe com os amigos vamos ver esse canal para frente aí que vem deus